Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o tchá-tchá-tchá Joga as mãozinhas, pronto, a festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o tchá-tchá-tchá Este é o ritmo da moda que veio para ficar Este é o ritmo envolvente, anda comigo, vou te ensinar Vamos juntos para a folia, hoje é dia de dançar Pendo o corpo voadinho, bem juntinho, vem me agarrar Põe as mãos no meu ombro, entra na roda, vamos girar Vem logo, chega para cá Anda para a pista dançar Joga as mãozinhas no ar Tu vais ver que vais gostar, vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o tchá-tchá-tchá Joga as mãozinhas, pronto, a festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o tchá-tchá-tchá Este é o ritmo da moda que veio para ficar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o tchá-tchá-tchá Joga as mãozinhas, pronto, a festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o tchá-tchá-tchá Este é o ritmo da moda que veio para ficar Este ritmo é envolvente, anda comigo, vou te ensinar Vamos juntos para a folia, hoje é dia de dançar Vendo o corpo puladinho, bem juntinho, vem-me agarrar Põe as mãos no meu ombro, entra na roda, vamos girar Vem logo, chega para cá Anda para a pista dançar Joga as mãozinhas no ar Tu vais ver que vais gostar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o tchá-tchá-tchá Joga as mãozinhas, pronto, a festa vai começar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o tchá-tchá-tchá Este é o ritmo da moda que veio para ficar Vamos fazer o ti-ti-ti, vamos fazer o tchá-tchá-tchá Joga as mãozinhas para o alto, a festa vai começar Vamos fazer o chi-chi-chi, vamos fazer o cha-cha-cha Este é o ritmo da moda que veio para ficar Vamos fazer o chi-chi-chi, vamos fazer o cha-cha-cha Joga as mãozinhas para o alto, a festa vai começar Vamos fazer o chi-chi-chi, vamos fazer o cha-cha-cha Este é o ritmo da moda que veio para ficar Vamos fazer o chi-chi-chi, vamos fazer o cha-cha-cha Joga as mãozinhas para o alto, a festa vai começar Vamos fazer o chi-chi-chi, vamos fazer o cha-cha-cha Este é o ritmo da moda que veio para ficar Obrigada.